Ao falar hoje pela primeira vez desde a derrota eleitoral de domingo, Jair Bolsonaro de fato olhou mais para frente e não tanto para trás. Não falou de Lula, do PT, das urnas ou o que seja, deixando para o ministro da Casa Civil dele a função de anunciar tratativas de uma transição. Ou seja, era o que tinha a dizer sobre o que passou, sobre o que acabou. Agora, olhando para frente, deu uma deixa aos manifestantes que bloqueiam ainda vias e impedem o direito de ir e vir. Continuem, mas de forma pacífica. Aliás, é como boa parte dos que ainda bloqueiam as estradas nesse momento interpretaram as palavras do presidente. Agora, olhando para frente para o mundo político, Bolsonaro deu um recado também. Ele se considera líder de uma direita que, segundo ele, não existia antes. O problema para o Bolsonaro é que ele não conseguiu, em quatro anos de governo, criar uma estrutura político-partidária, mesmo que seus seguidores bloqueiem estradas. Eles não sabem, nem Bolsonaro disse exatamente, para onde estão indo. Agora, eventualmente, os ânimos vão se acalmar, os trabalhos de um novo governo vão começar e o que o Bolsonaro chama de direita vai depender de um líder, ele, que não gosta de rotina de trabalho, nunca teve um plano de ação articulado para governar, foi errático nos objetivos, confuso nos métodos, para dizer o mínimo, e que perdeu, sobretudo por ter sido tão rejeitado.